Vá mãe, conte a história porque a senhora pegou a unha para criar. Um 15 dias a Marinette me deu ela. Ofereceu, né? Olha Mãe Zefa. Aqui... A Mari estava oferecendo que nem está oferecendo... Olha Mãe Zefa. Qualquer coisa. Eu tenho um negócio com a Marina. Aí a tia diz, que negócio é? Diz, mas só é para eu e ela. Só posso contar a ela. Aí a tia, vou passar, vou dizer a ela. Quando foi na sexta-feira eu vim para a rua. E se viria ele ficou para vir no sábado. Na sexta-feira eu vim para a rua. Quando eu cheguei, eu fui para o bucho que tem negócio com a Marina. O que é o bucho que tem negócio com a Marina? Eu fui lá. Aí eu fui com a tia. Quando eu cheguei lá ela disse, olha, é para eu te dar essa menina. Porque eu não posso criar ela. Porque já tem esse daqui dentro, ela deste tamanhinho. Andando pegada. Um bucho deste tamanho. E tinha o outro novinho. E ela comprava meia garrafa de leite. Para os três. Para os três dela e... Para os três meninos. Os dois dela e Gabi. E Inha. E para que ela pegou o Inha para criar se não podia? Mas foi a mulher que deu. A mulher que deu. Ela teve que pegar. Ela trouxe por três dias. Mas não trouxe ela pegando a minha. Por três dias. Por três dias ela vinha buscar a filha dela. Porque ela era empregada. Aí na rua. Diz que a patroa queria ela. Mas a filha não. Porque a filha da patroa é filha do marido dela. A ave maria. Aí ela... Essa filha eu me rio por mim. Por isso que ela sou da virada. Aí ela não tinha né. A menina... A patroa não descobriu. A patroa não descobriu. A barinete chegou lá. A menina chorando. A moça não chorando. Por que essa folha minha? Quer porque... Espera aí. Minha patroa não quer. Mas não quer a minha filha. Bota aí no braço. E eu vou embora muito longe. Ela disse. Eu não posso levar a minha filha. Eu posso viajar agora. E se eu levar ela para lá ela não quer. Aí... Ela disse assim. A mulher... Aí a madera disse. Não, por isso não. Por isso eu levo ela para o três dias. Eu levo ela lá para casa. Eu tomo conta dela. Quando for no três dias você vai buscar. Já peço a senhora. Me faça esse favor. Mas deve estar certo. Ainda hoje espero que essa mãe desenhiva. Até hoje. Até hoje. Pronto. Com cinco meses ainda. Com... Acho que ela tinha deu uns dez meses. A madera que me deu lá. Me deu ela. O pescoço torado. A cabeça só tinha... A Maria como assim torado? A cara do... A cara do essa aqui. O pescoço queimado. O pescoço queimado. O suvato botado. O suvato botado. A Maria. Ela cai das orelhas do corpo. Ela cai a orelha. Tudo em carne viva. Oi. Oi. Minha mãe teve coragem. Já foi. Tudo em carne viva. Para cuidar. A Maria dela estava com um dedo. Eita. Carne viva. Carne viva. Carne viva. Quero que... Cadê? Tinha quem chegou disso. Aff. Os cabelos do chumar. Ela tinha o cabelo bom. Mas derrotou o cabelo. Os cabelos. Pioi que tarraduras. Uieca. E agora quer ser limpa. Pioi que tarraduras do piu. Aí eu levei. Eu disse. Mas neta eu não quero não. Eu não quero ela não. Mas Marina peça caridade. Essa foda. Aí tia disse assim. Tem pena da foda. Se não fosse eu com essa luta. Eu ficava com o meu. Mas. Eu vou dizer esse vídeo. E a senhora já tinha quantos? Eu tinha o meu. Tinha quantos? Os quatro eram? Tinha Santinha. Tinha Ivone. E tinha Detinha. E a senhora ainda que pegar ela. Para criar. Porque Detinha estava para casar. Santinha. Tinha que estaria mexendo na vida. Só ia ficar com Ivone. E tinha Nido. Tinha Nido. Também. Mas Nido era pequeno. Aí Paquim. O carassado falou com o pai. Aí ele disse assim. Quando foi no sábado ele veio para a rua. A cabeça está carregada. Aí ele disse assim. Eu disse assim. Tem um negócio para te dizer. Eu disse o que foi? Eu disse. É marineto que quer me dar uma menina. O carassado não vai te coçar? Marineto quer me dar uma menina. E a menina está desprezada. Ela tem dois. Comprou meia garrafa de leite para os três. E não dá. Aí. Ela está dando papadágua a ela. Só tinha um pôr e moço. Aí ele disse. Tu quer caçar sábado para te coçar? Tu caça. Eu não posso não. Diga para eu vou levar. Fui lá. Fui lá. Fui lá de chamar dentro. Eu falei. Vou levar a menina. Foi no sal pegador. Um. Aí. Quando foi deitado para nós levar para casa. Um vestido. Um timãozinho. Rasgado aqui. Da conta desse chão. Preto. Timãozinho rasgado aqui. Então, coitada, a rede dela, que ela dormia, uma tipolha de sal, deixa eu ter uma amarrada com uma corda no canto, uma corda no canto. Ah, mas é sofrimento antigamente, né? Aquela tipolha, para levar ela. Aí o tia me deu a toalha dela, eu enrolar ela. Aí o tia me deu a toalha, enrolar ela e levei. Depois eu cheguei lá em Mané de Paulo, no final de Mané de Paulo, pelejou, Mané de Paulo tinha um ministro da racinha. Pelejou para eu dar ela, me deu não. Já me deram, eu não vou dar ela. Aí, mãe, eu queria dar, mãe. Já me deram, eu não dou não, eu vou criá-la, levei para cá. Eu cheguei em casa para o Santinha de Chumais, mãe, minha pobrezinha. Aí o Santinha tinha muita pena, né? Eu tinha mais depressa, porque o peito da Flávia tinha uma chica de leite de balão. E disse, agora ela ficou meio forte. Morrendo de fome? Morrendo de fome, eu fui me deitar, quando eu chegava na rua ia me deitar. E o Santinha tomou conta. O Santinha pegou aquela chica de leite de balão. De primeira, ele tinha um chica de balão assim. Ele tinha um chico de leite cheio. Os bois de solto, e ela chegou na casa. Eu tava com a perda, com a água, com a chica d'água. E fez papa. E deu um banho nela. E sabe, o Santinha tinha que correr... Isso é como ela não chorou, ui. Eu cheguei e corria aquela papa encarnada no pescoço dela. E tudo de tabaco. Sabe que a vida dela tinha de douraço. Aí... Isso foi no sábado. Aí Santinha deu um banho nela, enxugou tudo direitinho, mas regia. Muita rapó era perdida. Aí era que regia. Aí... Eu... Ela deu de comer a menina. Deu banho nela, sentou-se. Nesse tempo era papa. E ficou o dedo pariu pra papa desse tamanho cheio. Vendido Santinha. Vendido todo dia. Tava fome triste mesmo. E quando terminou de comer a papa, eu vou morrer. A vima... De tanto que comeu. Deu na fraqueza, né? Nunca tinha comido tanto. Ave Maria. Aí Santinha foi e já... Já acordou, mãe. Mãe, o chupinho foi. Mãe, eu dei banho na menina. Dei de comer. A menina tá ali já morrendo. Já tá molhada de suor. Faz graça. Vem cá. Aí eu fui reparar quando cheguei lá na cama dela. Esse cara botou na cama dela. Branca, branca. Ave Maria. Já morrendo mesmo. Vocês viram demais, rapaz. Mataram. Mataram essa menina Santinha. Ela disse que eu fui destruir ela. Aí eu disse, nem assim não, minha filha. Eu vou atudar somente um piquinho de leite. Bebinho. Que ela tá fraca. Ela disse que eu sabia, hein? E ela disse que eu sabia. As bichas não foram. Pronto. Aí ficou. Ficou tratando. Depois foi de noite. Aí eu fui, levantei. Aí botei na mão. Ficou mais animadinha. Que ela fez assim. Tinha um lagartixe. A cabeça, assim, é pretinho. Os cabelos pretos, cobrir os olhos. Mas tava assim o piuho. Eca. Santinha ficou amando. Tirou os piuho. Tirou os piuho. Toguinho matou. Tira os piuho. Toguinho matou e puxou a lenda. Santinha tratou dela. Aí... Aí eu de noite eu tirei uma xícara de leite. Tirei uma xícara de leite. Tirei uma xícara de leite. Botei duas xícaras de água no leite. Botei pra frezer. E quando frezer, o que tava morno. Aí dei. Comprei uma mamadeira pra ela. Porque ela não tinha nada. Não tinha chupeta, não tinha mamadeira. Nada. Comprei. E o que tem em casa, né? Pois a Marinette era a rima, era? Era. Aí eu fui. Botei os quatro leite de leite. Tive ela. Ela bebeu. Arrondou. Vinha animadinha, viu? Não é? Animadinha. Ficou ali, por ali. Animadinha. Botei pra dormir. Botei pra dormir. Botei pra dormir todo canto e ela ficava. Que nem até hoje, né? É preguiçona. Em todo canto que se deita dorme. Aí disse, Santinha. Aí disse, se tu botei ela pra dormir mais, menina. Aí eu vou matar aí. Ela já tá fraquinha. Aí disse, nada. Aí eu boto ela aqui na cama da gente. Aí peguei, botei ela no canto da cama. Tinha o cantinho dela na cama. Botei a cabeceira assim. Me deitei e encostei nela. E se vira, se encontrou mesmo. Pronto. Passou a noite. E quando vai ser o dia no domingo, as pepinhas. Aí eu puxei leite de novo. Deu de comer de novo. E a patinha. Eu fiquei fio. Fia patinha e dei pouquinho. Meia xícara de leite e meia xícara d'água. Pra combinar. Que antigamente fazia como era a papa. Era leite de cabra e o que? Leite de cabra e farinha. E farinha era? Da terra? Sim. Peneirava a farinha e fazia da papa. Oxe. E sabe como é que não morria, né? Oxe. Fazia aquela patinha bem feitinha. E tome com o dedo na boca. 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 E hoje em dia tá assim. Olha a quinha. Aí ó. Criada. A ela? Quando foi meia. Santinha. Santinha. Ela que não manda a foto. Quando foi meia. Santinha fez um prato de papa. Travei. Deu um banheiro. Deu de comer. Na segunda-feira. Tô com o chaparrudo. Aí o chaparrudo. Cheguei de sol. Pustolanda. Aí passou. Olhou. Passou remédio. Passou remédio. Pra queimar as ruas. Aquelas assaduras. Fazia pedra. Aí passei tudo. Passou a banha. Ela não entendi pra isso. Passei a plumada. Daí o banho dela. Passava a plumada no suor. Eu fazia pedra. Pegar isso aqui da dobra dela. Dá pra entourar. Eu acho que era o grude, né? Grude. Isso aqui da terra dela era preto. E pra queimar as ruas.